Vou ensinar assim a pureza A dança do meu carimbó Carimbó que mexe, mexe Carimbó da minha vovó Vai dançando assim a pureza É volando, pode requebrar Carimbó, serimbó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Olê lê, olá lá Misturei carimbó, seriá Carimbó, serimbó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Olê lê, olá lá Misturei carimbó, seriá Carimbó, serimbó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Vou ensinar assim a pureza A dança do meu carimbó Carimbó que mexe, mexe Carimbó da minha vovó Vai dançando assim a pureza É volando, pode requebrar Carimbó, serimbó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Olê lê, olá lá Misturei carimbó, seriá Carimbó, serimbó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Olê lê, olá lá Misturei carimbó, seriá Carimbó, serimbó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Carimbó, serimbó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.